Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu separei algumas dicas pra você que quer aprender a cuidar de um mini coelho. E eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo pra mais um vídeo. Vamos lá, eu tô aqui com meu celular na mão, separei várias diquinhas pra poder dar pra vocês, porque é bastante coisa. Talvez esse vídeo acabe ficando um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, eu prometo. E lembrando gente, que eu não sou especialista em nada. Pra quem não sabe, eu ganhei um coelhinho de presente de aniversário, a Felícia. E foi o Felipe que me deu, então eu tive que pesquisar bastante e aprender a como cuidar de um mini coelho. Prometo pra vocês que até o final desse vídeo eu mostro ela aqui, é porque agora ela tá bem ali no cancinho, gente. Toda na preguiça. O horário desse na tarde é o horário que eles mais gostam de tirar a cochila e eu tô com dó de pegá-la agora. Mas eu prometo que até o final do vídeo eu mostro ela aqui pra vocês. Também vou deixar passando alguns videozinhos aqui na tela, de alguns momentos nossos, conforme eu for comentando algumas coisas, pra vocês conhecerem ela um pouco melhor. Como eu já falei pra vocês, né, eu ganhei uma mini coelha de presente de aniversário do Felipe. O nome dela é Felícia, ela é da raça Netherlandu, padrão pet. Tem dois tipos de padrão, essa raça pet e o show. Ela é o pet e ela tem dois meses. Quem me acompanha no Instagram com certeza já viu ela por lá, porque eu mostro ela, gente, sem brincadeira, todos os dias, diariamente. Lógico, não é isso, é todos os dias, lógico que é diariamente. Então vamos parar de falar da minha coelha em específico e vamos para as dicas do vídeo. Primeira coisa, onde deixar o coelho? Você pode optar pela gaiola ou por um cercadinho. No meu caso eu preferi comprar a gaiola, porque eu posso deixar a portinha da gaiola aberta e ela ficar à vontade pela casa, não precisar ficar presa. Com o cercadinho eu não ia poder fazer isso, porque ele é todo cercado, ele não tem uma porta pra abrir. Eu ia ter que ficar sempre tirando ela ou colocando ela. Só uma coisa importante, caso você opte pela gaiola e não vá deixar ela tão solta quanto eu deixo, é você colocar um descansa-pata, gente. Porque estão machucando as patinhas deles e eu já vi casos de coelhinhos prenderem as patinhas na grade, tentar tirar e precisar amputar, porque eles assustam na hora, enfim. Coisas horríveis acontecem, fora que realmente pode deixar a patinha deles machucada. E eu sei que você não vai querer isso. Tome esse cuidado quando você for comprar a gaiola, caso você não possa deixar solta o tempo inteiro ou você trabalha fora e tem que deixar presa uma parte do dia, você ter esse descansa-patas. A minha, mesmo não ficando na gaiola, ela tem o descansa-patas dela, porque pelo menos na hora que eu for comer e beber água ela fica mais confortável. Outra dica importante é sobre a alimentação. Gente, nunca dê comida aos seus bichinhos, porque isso pode matar os coelhos em até 24 horas. O estômago deles é muito sensível. 80% da alimentação do coelho é de feno e 20% é de ração. E você pode ir dando alguns vegetais e frutas ao longo da semana. Tem uma quantidade certa, tem alguns que você pode dar todos os dias, tem alguns que você pode dar só duas ou três vezes na semana, por conta do açúcar que tem. E isso é um assunto pra outro vídeo, caso vocês queiram, me peçam nos comentários que eu posso trazer um só falando sobre a alimentação de coelhos. Mas o mais importante que vocês precisam saber é isso. Sobre o banheirinho dos coelhos, também tem duas formas. Você pode usar aquelas caixas pra gato ou também tem a opção da própria gaiola para o coelho, que é o meu caso, é o que eu faço. A única coisa que você precisa se atentar é não deixar as fezes nem a urina ter contato com a patinha deles, tá? E o ideal é você usar granulado higiênico pra absorver o xixi, porque além de ser o mais indicado pra coelhos, quando ele fizer o xixizinho dele lá, não vai ficar fedendo a casa inteira. Você vai saber onde que ele tá fazendo sempre o xixi pra poder limpar. Não gasta muito, você não precisa estar limpando todos os dias, então é muito mais higiênico e muito mais recomendado. Falando em ser recomendado, uma coisa que não é recomendada, gente, é o passeio. Não precisa de levar os seus coelhinhos pra passear, eles não gostam, é super estressante pra eles. Quem já tem coelhos sabe, tanto que eles são assustados, eles se assustam por qualquer coisa. Às vezes eu tô na sala, a Felícia tá lá no quartinho dela, que ela tem sim um quartinho só pra ela, tá? E às vezes eu vou passar da sala pro meu quarto e ela assusta e sai correndo e entra debaixo do guarda-roupa. E eu sou muito carinhosa com ela, eu nunca gritei com ela, Deus me livre, bater, essas coisas. Então é porque eles são assim mesmo, é da natureza deles, por mais que você dê carinho, que você brinque, que você fale mansinho. Outra coisa muito importante, nunca deixe seu bichinho solto, sem supervisão. Porque, por exemplo, eles amam roer fio, e isso é muito perigoso. Pode acabar dele roendo fio e tomando choque e morrendo. Os coelhos, eles morrem muito fácil. Então tome cuidado em relação a isso, se quiser deixar solto, deixa, mas fica de olho. Vai de vez em quando, olha onde que tá, onde é que tá brincando, se tá quieto, se tá futucando alguma coisa, se tá curioso. E também pra não sair reabentando sua casa. Por isso que é muito importante você comprar alguns brinquedinhos pro seu coelho desgastar os dentes, que também nunca para de crescer. A Felícia, por exemplo, gente, já roeu dois carregadores, o meu do Felipe. Rueu o fio do meu ventilador, a sorte é que não roeu até danificar, mas danificou o meu carregador e o carregador do Felipe. E, enfim, isso foi a conta de segundos que a gente ficou sem ver. Bom, agora é a hora do vídeo que eu realmente vou precisar pegar a Felícia, porque eu quero demonstrar pra vocês, que é sobre como segurar os coelhos. Sim, tem formas de segurar o coelho que você vai passar segurança pra eles e eles vão gostar de ficar no seu colo. Então, agora eu vou ter que pegar a Felícia pra poder mostrar pra vocês, gente. Pra quem é novo e tá chegando esse vídeo de paraquedas e nunca tinha visto, essa é a Felícia, gente. É a minha princesa. E como vocês podem ver, ela é muito boazinha comigo, porque eu passo segurança pra ela. Então, a melhor forma de segurar o coelho, se você quiser segurar de frente, é assim, ó. Você segurando aqui e você segurando as patinhas, principalmente, pra você passar uma segurança pra eles. E outra forma que a Felícia ama que segure ela, gente, é de costas. Ó. Ela ama que segure ela assim, sério. Olha isso. Ela até dorme, ó. Bota a cabecinha pra trás. Então, ela ama ganhar carinho nessa posição. Eu não sei porquê, eu não sei se é só a minha, mas ela ama ficar desse jeito, gente. Eu não sei o que é que é. Onde dá carinho nos coelhos? A Felícia, o lugar que ela ama ganhar carinho, é nas orelhinhas e na cabeça. Vai ser difícil de mostrar. Se eu tiver algum vídeo mostrando, que eu faço muitos vídeos dela fazendo carinho nela, eu vou deixar passando pra vocês verem melhor. Porque o jeito que eu tô segurando pra fazer carinho, ela não gosta muito. Mas então, é na cabeça e é na orelhinha. Caso você queira dar bastante carinho no seu coelhinho, invista nesses lugares que eles vão amar. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo tem muita curiosidade em saber é... O orelhinho morde? Depende. Se ele se sentir ameaçado, ele vai te morder. A Felícia nunca me mordeu. Ela às vezes morde assim o meu pé, mas é aquela mordidinha bem que não dá nem pra sentir dor. É tipo brincando, sabe? É mordidinha de curiosidade. Mas tem pessoa que veio aqui em casa e na primeira vez que tentou pegar ela, foi pegar de forma brusca, não soube pegar direito. Ela se sentiu ameaçada e mordeu. Seu coelhinho só vai te morder se ele se sentir ameaçado. Se ele não se sentir, gente, zero. Né, filha? Claro que você é bonzinho, pessoal. Bom, e pra finalizar, uma curiosidade. É que a maioria dos coelhos não gostam de colo. Quer dizer, isso foi o que eu li bastante quando eu ganhei a Felícia. E foi algo que me preocupou. Porque eu gosto muito de dar carinho pros meus bichinhos. Mas, gente, então a Felícia é de outro mundo. Porque ela ama ficar no meu colo. Como vocês podem ver, ela fica. E ela fica bem quietinha. Se eu deitar ela daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Ficar fazendo carinho na cabeça e na orelhinha dela. Ela fica que dorme meia hora. Ela fica deitada no meu colo. Se eu sentar no chão e fizer ficar fazendo carinho na cabeça dela. Ela também não sai. Então, assim, eu acho que tudo é a criação. É a forma como você cria. A Felícia quase não fica presa. Na verdade, a galera dela fica aberta sempre. Até na hora que eu vou dormir. Eu só fecho a porta do quarto, né? Que tá sendo o quartinho dela. Então, em nenhum momento ela fica 100% presa. Eu acho que isso conta muito também. E ela fica comigo, gente, de todo jeito. Deitada de todo jeito. Se eu deitar ela que nem um bebê aqui. Ela fica comigo. Ela sente realmente muita confiança em mim. Muita tranquilidade. Às vezes eu fui assistir alguns vídeos e eu vi a pessoa pegando o coelho. Nossa, totalmente errado. E o coelho fica todo assustado querendo sair do colo da pessoa. Lógico que ele vai querer sair do jeito que você segura. E às vezes o bichinho fica o tanto tempo preso que ele não vai gostar de ficar no seu colo. Então, tudo é a sua criação. Cuide seu bichinho com muito amor. Não deixe ele preso por muito tempo, tá? Pra ele não ficar estressado. Fale com carinho. Respeite também o espaço dele. Porque tem momentos que a Felícia quer ficar só no cantinho dela, dormindo. Às vezes ela quer ficar brincando, pulando, explorando. Então, nessa hora você não pega. Quando ela tiver carentinha e quiser um carinhozinho, você vai lá e dá. E é isso, gente, o vídeo. Se vocês quiserem vídeo específico sobre como faz o seu coelhinho vir até você. Porque a Felícia vem sempre, direto quando eu chamo, ela vem. Só quando ela tá mais assim, introvertida mesmo, porque ela não vem. Mas é muito difícil. Eu chamo, ela vem. Eu dou carinho, ela aceita. Ela faz o xixi e o cocôzinho dela certo. Enfim, ela gosta de colo. Tá aqui no meu colo até agora, bem tranquila. Vendo carinhozinho na cabeça. Eu quero trazer um vídeo mostrando a rotina da Felícia aqui pra vocês. Daí, da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a gente tem uma rotininha assim. Apesar dela ficar solta. Tem umas coisas que a gente tem que se atentar e tem que fazer, tá? Então, se vocês quiserem mais outros vídeos além desse que eu vou trazer. Algum desses que eu comentei. Podem me pedir aqui nos comentários que eu faço questão de trazer vários vídeos sobre a Felícia. E é isso. Tô amando cuidar dela. Ela tá com dois meses, né? Como eu falei pra vocês. E os coelhos crescem até seis meses. Pra quem tá querendo adquirir um mini coelho. Saiba que seu coelhinho vai crescer. Só que a diferença do mini pro comum é que vai crescer muito menos do que o comum. Principalmente a raça da Felícia. Cresce bem menos. Mas não é que ele vai ficar do tamanhozinho de um hamster. Ou do tamanhozinho de um porquinho da Índia. Não. Ele vai crescer. Só que ele vai crescer menos. Então, pegue com essa consciência, tá bom? Com responsabilidade. Independente se você for adotar ou comprar. Pegue sabendo que o seu coelhinho vai viver de oito a dez anos. E crie, gente. Com muito amor. Porque eu tenho certeza que ele vai fazer parte, ela. Vai fazer parte da sua vida, da sua família. E só vai trazer muito amor. Tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e não curtiu. Curte, vai. Fala, Felícia. Curte o vídeo da mamãe, gente. Por favor. Eu sou tão fofa. Ah, eu acho que eu mereço um like. Vai. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve, por favor. Vai ter muito vídeo sobre essa princesa aqui ainda, tá bom? E se você quiser ficar mais pertinho de mim e da Felícia, me segue no Instagram e principalmente lá na P810 Underline, que tem até um destaque sobre ela, gente. Porque ela tá lá todos os dias, bem maravilhosa. Tomando conta de tudo. Porque ela virou a dona do mundo do universo. Um beijo e até mais.